Olá, meus amores, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem, graças a Deus. E como eu sempre digo, muito bem, creio ao Senhor Jesus Cristo, que tudo há de ficar bem. Meus amores, vou fazer o meu almoço, já está em andamento o meu almoço, e vou gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, vou ver se vocês vão gostar, me acompanha aí, por favor. E você que está chegando agora, é novo no canal, curte, comenta e compartilha e se inscrevam. Sejam todos muito bem-vindos, que todos os dias estão chegando amigos novos aqui para nós, né? Então, meus amores, hoje eu vou fazer ali, na panela de pressão, já tem uma carne cozinhando, e eu vou fazer essa carne com batatas e um pouquinho de cenoura. Já tem o arroz aqui no fogo, meu marido me ajuda bastante, ele vai buscar o menino para a escola, mas ele já deixou o arroz escolhido, já deixou a abobrinha picada, e o arroz já está aqui no andamento, também já está descobriendo. Agora, então, aqui eu vou descascar a minha patata, e vou pôr para cozinhar junto com a carne. É um almoço simples, rápido de fazer, mas quero que vocês me acompanhem aí, tá bom? Vou desligar um pouco. Gente, e aqui, ó, estou no preparo do frango para fazer o lanchinho, para mim trabalhar à noite. Nosso franguinho desse, é, não é ficiado, ele é moído, tá? Ele é bem miudinho, ó. Hum, toma delícia, gente. Você que é da região aqui de Maringá, perto aqui de mim, vem comer um cachorrão, vem. Cachorrão de frango, feito naquele capricho, bem temperado. E feito com muito amor. Então, meus amores, eu já descasquei a minha patata, já cortei. Cortei também uns pimentões, para pôr vermelho, pimentão vermelho e verde, que eu gosto de pôr. E vou cortar uns tomates, que eu gosto de pôr também uns tomatinho, para dar um sabor, uma cor na carne. É especial, né? Vou tirar para a panela, para nós dar uma olhadinha como que está a carne. E o arroz, que está aqui, não dá nem, que já está cozinhando. Se quiser queimar a cebola, fica chato na comida, né? Eu não gosto. Então, é isso aí, meus amores. Daqui a pouco, já mostro mais para vocês. Aqui, meus amores, estou cortando dois tomates, para pôr junto. Eu corto assim, grosseirão mesmo, sabe? Espedação grande a si mesmo. Não gosto de cortar muito miudinho, não, porque eu não gosto que o tomate se desmancha. Eu gosto de comer, quando eu vou comer, eu gosto de mastigar o tomate. Vou dar uma olhadinha como vai estar a carne. Se já está bom de pôr os legumes. Hum, pelo jeito, a carne já está molinha. Hum, já está bom. Hum, vai estar excelente. Ó, mostrei para vocês como está ficando a carne. Está vendo? Já está bem gostosinha, já. O tempero da carne foi simples, gente. Eu temperei ela com cebola, alho, chimichurri. E na minha carne, quando eu faço de panela, eu gosto de colocar um pedacinho de gengibre. E coloquei um pedacinho de gengibre. Sal e só. E agora eu acrescentei aqui a batata, os pimentões e o tomate. Ficou faltando a cenoura. Eu achei que tinha cenoura em casa, mas eu não tenho, então vai ficar sem cenoura hoje. Vai ser mais simples hoje. Agora nós vamos pôr aqui, deixar só uma fervida, e daí vai já, já vai estar bem. Pôr um pouco de água. desculpa. Desculpa, mais uma pitadinha de sal. Aí coloquei um pouquinho também de pimenta calabrisa, viu, gente? Não vou colocar pimenta dedo de moça, porque meus netos vão vir e eles não gostam de pimenta. Muita coisa apimentada. Então é isso daí. Estamos em engamento com o almoço. O arroz já está quase bom. Falta mais uma pitadinha de água. Mais uma fervida e já vai estar bem. Agora eu vou refogar a minha cebolinha, minha abobrinha. Já volto aí. Gente, ó, para refogar a abobrinha, também só uso o básico. Salsinha, cebola, alho, né? E depois de pronto, eu gosto de pôr salsinha, cebolinha. É bem simplesinho. É um refocado simples, rápido e gostoso, não é verdade? Pode falar oi. Bom dia. Isso aí, oi, todo. Acho que todo mundo já conhece o oi. Oi. Chegou da escola agora, né, bebê? Né. O vô foi buscar. Quando só eu e o Laércio vamos almoçar, eu gosto de colocar uma pimenta pedro de moça junto. Mas como que as crianças estão aqui, eu não vou pôr, porque as crianças também não gostam muito de pimentada, né? Temos que ser mais leve. o pepino. Heitor. Ai, meu Deus. Vai conversar? Pepino. É, o vô resolveu fazer uma salada de pepino com tomate. O Heitor ama. Daí ele fica só comendo o pepino, né, Heitor? Ah, vai comer tomate, né? Tomate é muito delícia. Agora você vai comer tudo antes do almoço. Uhum. Nós vamos pôr uma cebolinha. A gente, salsinha, eu não tenho. Não consigo cultivar a salsinha. Então, nós vamos cultivar só a cebolinha. Vou pôr cebolinha. E quem que colheu a cebolinha? O Heitor. O Heitor que colheu a cebolinha. Dá pausa agora, mamãe? O que é isso? É meio dia que ele vai, Sandra. Ai, Senhor. Abelha! Será que tá certo? Ó, mãe, não fica escuro, bem, ó. Nossa, agora tem duas. Bem, tem três pombinhas pequenas e quatro grandonas. Mas, olha lá, ó. Isso aqui fica. Tá muito escuro, porque não tem sol. Por que que em todo lugar... Você quer pôr? Um ano. Um segundinho aí. O Heitor, você vai falar? Por que que agora em todo lugar tem a ver a pele? Meu Deus. Até aqui eu não acabei de abrir. E por que que você tá mexendo? Faltai, meus amores, eu acabei de apontar meu almoço e a minha carne ficou assim, ó. Ai, ficou pôr. Tá bem saborosa, hein? Resolvi falar. O Laércio fez uma salada de tomate. Como vocês viram. E assim ficou meu almoço. Um arrozinho.